E aí pessoal do Cantinho de Casa, boa tarde, aqui é o Márcio e hoje vou ensinar para você a como deixar sua suculenta dessa forma que você está vendo aí agora. Pessoal, essa suculenta aqui vocês não vão acreditar, eu achei isso aqui no lixo aqui perto de casa. Aparentemente parece que ela está linda, mas está maravilhosa, mas ela está bem hostiolada, está vendo? Eles retiraram bastante folhinhas dela aí, mas eu vou ensinar para você a forma mais fácil para você chegar a esse resultado aí. Isso pode demorar de 8 meses a 1 ano, mas é uma forma bem tranquila, então se você seguir o passo a passo e fizer tudo direitinho, com certeza você vai ter um resultado maravilhoso aí. Então pessoal, desde já eu peço para você deixar o like, pois ele é o combustível do canal e dá força para a gente continuar fazendo esses vídeos aí para você e sempre trazer material de qualidade. Então chega de enrolação, vamos lá! O detalhe dela pessoal, vacilou e molhou ela demais. Olha só para vocês verem, isso aqui é um cogumelo que apareceu aqui bem no fundo, aqui tinha uma mudinha que estava nascendo, não está aqui mais. Está com bastante folhinhas caídas aqui, mas a gente vai resolver isso agora. Aqui eu comprei esse vasinho aqui, ele não vem com furo, eu fiz um furinho nele para ajudar na drenagem. Vou pegar aqui um papel toalha, vou colocar aqui no fundo. Isso aqui vai ajudar para você não sujar aí nada da sua casa quando você estiver regando a sua suculenta. Inclusive tem um contrassenso aí que eu vou mostrar para você que você tem que regar ela muito. E vou explicar por que você tem que regar ela muito. Agora eu vou colocar aqui, é areia de gato, isso mesmo. Ela vai ser muito importante para ajudar no processo de drenagem aqui do vaso. Agora eu tenho essa terra aqui, bastante qualidade, terra preta. O que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui 40% de areia grossa, pois como vocês sabem, a suculenta é uma planta de ambiente bem árvore. E esse ambiente geralmente tem muita areia. Quanto mais bem drenado você deixar o vaso, é melhor para a sua planta. Então pessoal, você tem que misturar para deixar uma proporção de areia bem bacana mesmo, para que o seu vaso não fique aí com nenhum problema de drenagem e possa acabar afetando a sua plantinha aí. Agora eu vou começar a colocar a terra aqui no vaso. Nesse passo aqui, hoje eu vou colocar aquele adubo que eu já ensinei aí para vocês, caseiro, que é bem eficiente. Você pode usar ele na suculenta também. Vou colocar nessa camada intermediária. E agora eu vou completar com o material do vaso. Muito importante agora fazer aqui, ó, o assentamento da terra para nivelar para você saber quantos técnicos você vai colocar depois. Então eu já vou retirar aqui as mudinhas aqui, ó. Tem que tirar com muito cuidado, viu pessoal, para você não danificar a plantinha aí. Vou pegar aqui bem na basezinha dela aqui mesmo. Olha o tanto de folhinha que saiu, pessoal. Que dó, né? Faz parte. Isso aqui dá para fazer mudinha também. Eu vou apertar aqui, ó, soltar as raízes dela. O segredo, pessoal, como vocês viram aqui, eu separei elas bem. Então eu vou deixar um espaço bacana entre elas, para que elas consigam desenvolver muito bem as raízes delas. Como vocês podem ver, eu estou sendo bem generoso no espaço mesmo. Eu tenho essa outra espécie aqui, eu vou colocá-la bem no meio do vaso. O que eu vou fazer, pessoal, eu preciso tacar mais adubo na parte superior aqui agora. Bem pouquinho mesmo. Esse adubo é bem concentrado. Vou deixar no final do vídeo aí, para quem quiser conferir o adubo. Então meu vasinho aqui está quase pronto. Pessoal, agora que está a grande sacada, eu falei para vocês que essa planta é uma planta de ambiente desértico. No deserto, pessoal, existem chuvas esporádicas, que chove demais, que encharca o solo. Depois essa planta fica longos períodos aí, sem ter água nenhuma. Por isso que ela é gordinha dessa forma. Isso é uma forma de prevenção para a vida dela, para manter ela viva, onde ela armazena a água nas folhas dela. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que molhar com gosto, pessoal. Você vai molhar com vontade mesmo. Ah, mas quantas vezes eu tenho que molhar a minha suculenta por semana? Isso aí, pessoal, depende muito da região que você mora, do calor. Mas via de regra, pessoal, você vai tentar molhar aí. Eu sei que às vezes a gente quer muito bem das nossas plantinhas. Vocês viram que eu estou molhando aqui com vontade, né? Estou molhando aqui sem miséria. Você vai molhar ela aí, você vai só molhar, repetir a regra da sua planta. Quando você enfiar o dedo na terra, a terra estiver seca. Se a terra não estiver seca, você não pode molhar novamente. Vocês sabem, pessoal, a suculenta é uma planta que chama muita atenção. As crianças adoram. Sem querer alguém esbarra, sem querer alguém pega. Isso atrapalha o processo para chegar naquele objetivo que eu mostrei para vocês. Então é importante você deixar ela em um local de difícil acesso. E você também tem que tomar muito cuidado de não deixar ela tomar sol diretamente de forma alguma. Você vai deixar ela em um lugar que seja quente mesmo, mas que não vai pegar sol. Então é que ela pega muita luz, ok? E não vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like. Porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Vem fazer parte dessa família do cantinho de casa. Eu tenho vontade de todo mundo ter a sua plantinha em casa aí. Pessoal, isso é vida. Isso dá uma vida para o ambiente. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, desde já eu agradeço. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.